E você sabia que a expectativa de vida da população de Rio Preto é maior do que a média do Estado? Pois é, entendo o motivo na reportagem. Seu José Marques tem 84 anos, mora em uma casa de repouso em Rio Preto. Ele faz tudo sozinho, sai para passear, dirige o carro e ainda pratica algumas atividades físicas, como a caminhada. Para ele, não tem segredo chegar a esta idade com tanta disposição. Não tem segredo, é a natureza da pessoa. Tem pessoa com 50, 60 anos e já está acabado. Uma das causas foi a evolução da medicina. Hoje tem remédio para tudo, né? Vacina, tudo isso ajuda a evitar você ter algum problema. E Rio Preto tem mesmo a maior expectativa de vida do Estado. De acordo com o levantamento da Fundação SEAD, quem nasce e mora no município tem a esperança de viver em média 76 anos, quando no Estado essa média é de 75. E segundo o estudo, os motivos são o baixo índice de mortalidade infantil e o de morte por hipertensão. Mas você sabe qual o motivo para tanta vitalidade e boa qualidade de vida do Rio Pretense? É que além do índice de mortalidade por hipertensão ser baixo, eles são bastante ativos. Nem mesmo uma chuvinha ou um frio afasta eles das atividades. A gente procura fazer todo dia, não deixamos de ir, porque isso é uma necessidade, não por obrigação. Nós estamos fazendo por necessidade, né? Este outro grupo de pessoas faz tratamento em uma unidade de saúde de Rio Preto. Eles são diabéticos e hipertensos. José sofre com esta doença já faz seis anos e o tratamento é fundamental para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Porque a gente, ser humano, a gente sempre descuida. Então sempre que tem uma estrutura assim, é bom porque vai alertando a gente. E a gente trabalha com eles todos os aspectos relacionados às doenças crônicas e à qualidade de vida. Como ele pode melhorar a alimentação, como ele pode cuidar da questão emocional, da medicação, a questão do exercício físico. A gente trabalha todos esses aspectos para melhorar a qualidade de vida. A prática de atividades físicas, aliada a uma boa alimentação, é fundamental para ter longevidade. Este grupo da terceira idade não fica parado, não. Aqui eles têm várias atividades e deixam o sedentarismo de lado. Olha a disposição da dona Isaltina. Muito bom. Muito bem. A gente precisa fazer todo dia, senão vai ficando rígida. Nós temos pessoas com 97 anos, com muita atividade, ela não tem a preocupação da idade, e sim da qualidade. E lembram do seu José, lá no começo da reportagem? Será que não tem segredo mesmo para toda essa disposição? É esse sorrisão aí no rosto que também proporciona uma excelente qualidade de vida. É esse sorrisão aí no rosto que também não tem a preocupação.